Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais um vídeo sobre o nosso estudo de Python. No último vídeo, a gente aprendeu a escrever informações em um arquivo texto. E hoje, nós vamos fazer a leitura desse arquivo, tá bom? Então, vamos lá. Vou copiar esses comentários aqui, que são importantes. Hoje, a gente vai fazer a leitura. Então, a gente vai usar o modo de uso R, ok? Então, vamos lá. Nome igual, input. Aí, eu vou pedir aqui para ele digitar... Deixa eu configurar o meu teclado aqui. Isso. Digite o nome do arquivo. Input digite o nome do arquivo. Esse input vai retornar o nome do arquivo, que vai ser uma string, né? Então, vou colocar aqui assim, ó. Leitura do nome do arquivo. Agora, aqui, a gente vai abrir o arquivo. Abrindo o arquivo. Então, para a gente abrir o arquivo, eu vou criar uma variável arquivo. Aqui, eu vou colocar o comando open. Depois, aqui, eu tenho que colocar o nome do arquivo. E agora, aqui, em aspas, duplas, eu coloco R, justamente porque agora eu vou abrir um arquivo para leitura. Ok? Eu vou abrir um arquivo para leitura. Beleza. Então, agora, existem diversos métodos, né? Para a gente abrir esse arquivo, para a gente fazer a leitura. Eu vou usar um método aqui que lê o arquivo todo de uma vez. Então, eu vou chamar essa informação aqui de grama variável e dados. Eu vou usar um método chamado, dentro de arquivo, chamado readLines. ReadLines. O que é esse readLines price? É abrir... Eu vou abrir o arquivo e depois eu vou ler o arquivo inteiro. Os dados vão ser colocados em uma lista, né? Aí, eu posso colocar aqui, simplesmente, print dados. Tá? E não posso esquecer de fechar o nosso arquivo. Então, fechando o arquivo. Aí, aqui, o comando é arquivo.close. Ok? É isso. Vamos salvar. Vamos executar Python exemplo 021. Qual o nome do arquivo? O nome do arquivo que a gente fez no último vídeo foi esse aqui, ó. Arquivo 1.data. Arquivo 1.data. Aí, ele já leu aqui embaixo, ó. Escrevendo no arquivo, 1.000, 1.556, 3.099, finalizando. É justamente o texto que a gente fez aqui no exemplo 19. Primeiro aqui, exemplo 19. Foi esse que a gente fez. Exemplo 19. Não, a gente fez o exemplo 18, tá aqui. Exemplo 18. 1.500, 1.556, 3.099. Ok? Beleza? Obrigado. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai mostrar outras possibilidades de escrever arquivos. Escrever arquivos e fazer leitura de arquivos. Então, para não ficar um vídeo muito longo, vou encerrar aqui. E até daqui a pouco no próximo vídeo.